Há um mês, as ruas da cidade de Lisboa receberam quase 800 pessoas que utilizaram a bicicleta como meio de transporte para se deslocarem até ao local de trabalho. A iniciativa culminou agora numa entrega de prémios aos participantes. Chegaram de bicicleta tal como no dia 20 de setembro. A ação dirigida às empresas tinha como objetivo fazer com que as entidades e os seus trabalhadores se aventurassem e descobrissem como é utilizar a bicicleta como meio de transporte. A iniciativa realizou-se pelo segundo ano consecutivo e o número de participantes duplicou. 88 empresas aderiram e quase 800 trabalhadores fizeram-se à estrada. Se as empresas derem aos seus trabalhadores a possibilidade, até ao nível de estruturas, ou haver uma bomba onde as possam encher, ou um sítio onde possam tomar banho, eu estou convencida que muito mais pessoas vão começar a andar de bicicleta. É muito mais barato, faz bem à saúde, portanto só tem benefícios, não é? Benefícios que António Sarmento testemunhou, apesar de o ter feito com alguma precaução. Eu confesso que minimizei andar na estrada com carros, porque não estou habituado e não tenho muita confiança. E, portanto, procurei encontrar as ciclovias e os caminhos mais protegidos. E correu bem e não senti dificuldade. Percebi que Lisboa, de facto, já tem uma série de ciclovias, mas que ainda não constitui uma rede. A pessoa quando chega ao fim de algumas das ciclovias, depois, agora para onde é que eu vou, não é? Uma rede que a Câmara Municipal de Lisboa prevê concluir dentro de um ou dois anos. As ciclovias faltam muito pouco agora a fechar o circo. Temos que fazer algumas maneiras também das bicicletas poderem andar na rua com segurança. Tem sido um crescente dos utilizadores de bicicleta. Nós vemos hoje quase toda a Lisboa pessoas andando de bicicleta. Ao fim de semana vemos famílias andando de bicicleta. E eu acho que isto vai ser um crescente agora as pessoas irem trabalhar de bicicleta. Um outro projeto que está a ser pensado é a partilha de bicicletas em Lisboa, à semelhança do que existe em várias cidades do mundo. Uma ideia que Ana Galvão, madrinha deste evento, defende, já que Portugal ainda está a mudar mentalidades em relação a este meio de transporte. Fatores como conforto, tempo ou condições climatéricas são algumas desculpas dos portugueses. É uma ideia feita porque há países em toda a Europa onde a condição meteorológica é muito pior que a nossa e anda-se muito mais de bicicleta. Portanto, também é um estigma muito português o do conforto. De todas as formas, com estes dias de chuva, esta semana eu demorei muito mais de carro a chegar a casa do que teria demorado se tivesse ido de bicicleta, por causa do trânsito também. Condições adversas que estes trabalhadores puderam ver de perto e que levam agora para casa uma nova experiência e equipamentos como capacetes, cadeados, bebedores, seguros para a bicicleta e outros incentivos para continuarem a utilizar a bicicleta no dia-a-dia.